É tipo aquele voltando à infância, aquele que a gente comprava no mercado, que furava com alfinete, né? Isso. Esse daí, olha, se você quiser virar, você vai ver que maravilha que é. Vira. Posso virar? Pode. Ah, você já deixou... Ai, mas mulher espera. Ela já adiantou, olha, eu ia pegar o alfinete, a ponta da faca. Ela já furou e já deixou uma tampinha. Então a gente solta aqui. Ai, isso! Ai, gente do céu! Ai, que delícia! Esse é do quê, Dirce? Esse daí é de café, é um flan de café. Flan de café? Com calda de chocolate. Calda de chocolate, esse aqui é o tradicional. Esse aqui é de baunilha, é isso. Eu vou começar com o tradicional, porque era o que eu adorava na minha infância. Bom, adoro até hoje. Vamos abrir esse. Vamos, vamos, pode abrir. Posso abrir? Pode. Menina, e a textura é a mesma daquela época? A mesma, né? É bem lisinho. Olha, não cai, tá? Olha. Só solta quando você tira o papelzinho e a fitinha. Só. Isso. Eu fiz o furinho, né? Na embalagem, ó. Olha que lindo! Ah, posso estragar e abrir um outro aqui do lado? Pode. Ah, porque aí eu fico duplo. Gente, isso aqui é muito legal. Porque você faz, vende nessas embalagens assim, ó. Descartável, só faz pra criançada, só faz pra vender. E aí, na hora que você for comer, eu vou por aqui pra misturar as caldinhas. Mas não faz mais o mesmo que eu vou comer? Eu gosto. Ó, aí você já furou o potinho. Diz, vou explicar pra gente. Quando você tira... Ó lá! Lindo, 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 lindo! Lindo, lindo, lindo mesmo! Olha lá! Ah, gente do céu! Não fica lindo isso? Vou provar agora o Diz. Olha a textura, ó. Por ser um flã, ele não vai no forno, né? Não vai. Cátia, é super fácil e em conta pra fazer. Pra ganhar dinheiro, viu? Fácil e venda. Bom, né? Que delícia! Muito bom, hein? Muito mais gostoso que pudim. Bem mais gostoso. E olha que eu sou a louca do pudim também. Ele é mais leve. Não, não pode comer no suíte. E essa caldinha? Um sabor tão forte de chocolate. É feita com chocolate, leite e manteiga. Só. Fica perfeito, né? Muito bom. E você colocou a calda, e depois você colocou o flã, igual a gente faz com um pudim. Tem que ser, né? Igualzinho. Igualzinho. Você coloca a caldinha. E como que ele não mistura tudo? Não mistura, porque a gente, eu vou ensinar, é o segredinho, tem um segredinho pra não deixar misturar. Eu quero ver. Agora, menina, que potinho é esse? Esse daqui é chocolate meio amargo, e esse daqui é um mousse de café. Eu vou ter que provar. Olha, eu vou provar de um jeito que eu acho que é melhor. Primeiro, eu vou comer o tubete. Hum, é daquele recheado gostoso, né? É, aqui a gente come até embalagem. Tá vendo? Vou comer que nem um comem-cagem. Tá bom, né? Ó, tá bom. Não comeu assim não, carininha? Não. Ó. Muito bom, velho. Menina, que mousse leve. Então, Kátia, esse mousse aí é maravilhoso. Pode congelar também. Você gosta daquele leite cremoso? Eu gosto. Um leite bem quente na xícara e uma colher de sopa. Tá perfeito. Perfeito. Você chega no freezer, assim, coloca. Menina, eu vou te dizer, eu vou levar isso aqui comigo, porque sabe que agora com o negócio da COVID, a gente não pode dividir, né? Ainda bem, né, Kátia? A gente divide os outros. Mas o que a gente comeu, não. Vamos notar a receita, gente? O que a gente vai fazer, ó. Vamos fazer esse flan, flan de baunilha. A gente vai usar, pro flan, 350 ml de leite, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, ou então a latinha, né? Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma colher de chá de essência de baunilha, um envelope de gelatina em pó sem sabor e incolor, um envelopinho de 12 gramas, tá? E quatro colheres de sopa de água. Só isso. Tem a calda. Nós vamos usar duas xícaras de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. Deixa eu mandar um beijinho, gente, pra dona Arlete, que é mãe do doutor Jacques, que é médico lá no Albert Einstein. Um beijo, dona Arlete! Vem dia desse aqui, porque aí é o dia que a gente cozinhar, a senhora vem, a senhora aprova, e aí a senhora me dá umas dicas, porque já fiquei sabendo que a senhora, dona Arlete, cozinha demais. É, doutor Jacques, já falou pra um amigo meu que já me falou, então eu já tô por dentro da história. Então vamos marcar, tá? E beijo pro doutor Ricardo também, viu? Beijo a todos. Vou falar uma coisa, viu? É bom quando a gente pega a receita de família, né? Você é a rainha, às vezes é receita de família, né? É de família, adoro receita de família. É bem gostoso, né? Nossa, eu adoro. Amei. Bom, vou aprender a ganhar dinheiro com esse flã. Gente, é coisa de 10 minutos você faz, ganhar dinheiro, faz pra família que é maravilhoso. Eu já volto. Só vou dar uma dica, volta e a gente já começa. Viu, pá? Beijo pro Oda, beijo pra todo mundo, pro Luizão, da Band. Ele é um fã da Band, Luizão. É um queridíssimo também, um beijo a todos aí. Até o... Bom, enfim, senão a minha lista vai ser grande. Pra São José do Rio Preto. Pessoal de São José do Rio Preto também. Nova Itapirema. Nova Itapirema também. E meida, André. Ó, viu só? Todo mundo assistindo. Beijo a todos. Agora, Dias, vamos começar pela calda? Vamos. Como que você faz a calda? Kátia, olha, é super fácil, viu? Você coloca o açúcar, né? Ah. E a água. Fogo desligado, por enquanto. É isso. Eu vou dar uma sacudida aqui, que eu não gosto de ficar mexendo. Vamos dizer, o de chocolate. Nossa, é super fácil. Eu faço assim e acrescento o chocolate em pó? Não. Não. Você vai pegar o de chocolate, você vai colocar numa panelinha, quatro colheres de sopa de chocolate em pó. Tá. O achocolatado vai ficar muito doce, né? E uma xícara de chá de açúcar. Ah. E meia colher de sopa de manteiga. Ah, você põe a manteiga. Isso. O leite, você vai pingando, mas não pode virar um mingau. Ele tem assim, só que fica aquela farofinha. Ah, então não deixa caramelizar o açúcar, não. Aí você liga o fogo baixinho e deixa ferver. O certo é que ele está pronto, é a hora que você liga o fogo alto e ele sobe e não derrama. Ah, então ele tá mais espesso. Então ele sobe, mas não cai tudo nas laterais. Ah, que legal. E aí deixa esfriar, fica aquela calda de chocolate maravilhosa. Olha a textura da calda. É que na verdade a minha se misturou com as duas. Mas dá pra ver, ó. Ela fica uma calda espessa, mas não muito dura. Porque senão ela não ia soltar bonitinho assim. Exatamente. Ela tem que ficar assim, no ponto, né? Aqui você mistura então pra gente fazer o de caramelo, a calda de caramelo. O açúcar com a água, mas com o fogo desligado ainda. Isso. Agora eu vou ligar o fogo médio. Tá. Fogo médio. E você deixa até que ponto? Eu deixo fervendo e eu não fico nem mexendo, Kátia. Vai levantar aquela espuminha, né? As bolhas, aquelas bolhas grossas. A hora que fica a cor de guaraná, aí eu desligo e tiro a panela e deixo esfriar. E tem que deixar esfriar. Todas as caldas que eu vou fazer o flan tem que estar com a calda fria. Isso. E se a pessoa quiser, se ela trabalha com isso, não tem necessidade dela fazer só um pouco. Ela pode fazer bastante. Mas você pode deixar na geladeira e ir usando? Ah, posso. Desfria, se põe num pote, tampa. Dura quanto tempo na geladeira? Dura umas... Olha, dura 15 dias, viu? Ah, que bastante. A durabilidade é maravilhosa. E essa calda no sorvete também, né? Ah, não, minha filha. Isso daí no sorvete, no bom. Fica muito bom. Nossa, no iogurte. Fica. Isso que é bom de qualquer jeito. Então, ó, só lembrando, você pode fazer uma quantidade maior que você quer comercializar. Faz uma panelona mesmo, seguindo essa proporção que a Dias passou. E depois esfriou, coloca num pote e deixa na geladeira. 15 dias lá, você vai tirando e vai montando. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos fazer agora o flan. Mas antes, aproveita qualquer dúvida que você tem, vai mandando a pergunta pra gente, que a gente já pega com o Rafa e esclarecemos com a Dias. Quando você faz isso, eu vou ali e já volto. Flan pra mim também. Beijo pra Cláudia Gracinta também. Ó, gente, começando a dourar já a caldinha, ó. Você viu? Tá rápida, né? Rápida, né? Agora vamos fazer o nosso flan? Vamos. Dificílimo, gente. Só que não. Opa! Muito fácil. Quando a gente começa, Dias? Olha, Cátia, aí eu vou hidratar a gelatina. Na água, né? Isso. Só dissolvo a gelatina na água. Deixa uns minutinhos e micro-ondas, né? Isso, micro-ondas. Vou colocar pra ti. 20 segundos tá ótimo. Isso. 20 segundos. Isso. Aí? Aí eu vou colocar o leite no liquidificador. Dá pra fazer na mão também, se quiser, tá? Tá bom, prático. É que no liquidificador é bem mais prático, né? Então nós vamos colocar aqui o creme de leite. O creme de leite. Você usou de caixinha, né? De caixinha. Se a gente quiser fazer o flan de chocolate, nessa hora eu acrescento o chocolate em pó também? O chocolate... É isso. Agora você acrescenta o chocolate em pó, agora mesmo. Quanto de chocolate em pó? Aí você acrescenta 4 colheres de sopa. Pode ser cacau, que é mais forte, ou chocolate? O seu ficou maravilhoso desse jeito, é chocolate? Não, o meu é só a calda de chocolate, o meu foi café. Ah, mas ficou tão intenso o sabor de café, de chocolate. Ficou diferente, né? Então esse de café, você coloca 3 colheres de sopa de café solúvel com meia xícara de chá bem quente de água. Ah, tá. Certo? E bate, né? Com uma xícara e meia de açúcar. Bate na batedeira, ele parece um chantilly. Aí depois eu junto aí, né? Isso. Se quiser fazer com café coado, é só usar meia xícara. Ah, tá bom. E café bem forte. Aí vamos colocar leite condensado. Isso. Essa delicinha que é leite condensado. Bom, né? Nossa Senhora, eu adoro. E tudo que vai leite condensado é muito bom, né, Cátia? Ah, minha filha, tudo isso é uma delícia. Olha, eu vou colocar também a essência de baunilha, tá? Que dá aquele sabor bacana, né? E agora eu gosto de bater. Em casa, é melhor que a dona de casa bata um minuto, pelo menos, tá? Tá. Eu vou bater na mão, né? Também. Ai, que dano, tá lindo. Olha, ela tá caindo. Gente, amanhã eu vou mostrar a matéria, eu subindo lá no Cristo, hein? Não vai perder, que tá super lindo. Aproveita que vai ser uma viagem emocionante que você vai fazer com a gente. Foi muito legal. Foi bonito, né? Foi lindo. Cátia, agora que já bateu, eu vou colocar a gelatina, já. E você bate de novo ou você mexe só com a colher? Eu bato de novo, assim, por 30 segundos. Tá. Tá? É bem pouco. E isso, a calva, acho que já, daqui a pouquinho já vai estar na cor certinha, né? Bate mais um pouquinho. Prontinho. Isso. Você viu como é rápido? É rápido, né? Bem rápido, né? E pode congelar? Pode congelar esse flan? Então, Cátia, ele vai, a gelatina não é aconselhada. Eu achei que fosse a guar, né? É. Mas ele já aproveitando. Não é. Agora, tem alguma pergunta chegando aí, Rafa? Tem várias perguntas chegando, mas você fez a minha que eu ia fazer, porque você sabe que eu adoro sobremesa congelada, né? Eu sei, por isso que eu lembrei de mim e de você junto. Eu tô olhando pra ele aqui, já pensei exatamente nessa possibilidade. Muita gente tá falando, Dirce, agora Halloween chegando no domingo. Dá pra fazer colorido? Se quiser fazer colorido, pode pôr gelatina colorida? Laranja. Laranja. Uva, laranja. Você pode bater também um morango, bater ele bem batidinho, aí você vai seguir aquela proporção do leite em suco, água com morango. O leite com morango, que fica até mais interessante. Uma delícia, né? Fica muito gostoso. Olha como tá ficando a calda. Mais um pouquinho, ela vai ficar bonito. Mais um pouquinho, olha. Já tá indo pro Guaraná, já, né? É, muito bom. Agora, os potinhos são esses potinhos descartáveis que a gente compra, né? Isso. O que que eu fiz? Na minha casa, como o fogão é a gás, eu peguei um preguinho limpinho, segurei assim com o alicate, aqueci e furei. Ah, você foi furando. Isso. Por quê? Porque esse daqui é de acrílico, então não dá pra fazer um furinho assim com uma faquinha, não dá. Sabe o que eu tenho? Eu tenho um ferro de solda, que a boquinha dele é pequenininho, sabe? E aí eu comprei um maior pra eu fazer os vasos e o outro pra eu fazer isso. É 20 reais o ferro de solda. Isso aí, assim. É muito mais prático isso aí. Por que você já aquece, já liga aí na tomada, fura tudo. Então, é aí eu furei e coloquei uma fita crepe. Certo. Pra tampar. Pra não vazar, né? Isso, pra dar aquele efeito tão bacana, né? Ah, pedacinho de fita adesiva. Isso, tá com cheirinho já. Ai, desculpa, eu tinha que olhar, eu fiquei brisando e não olhei. Mais um pouquinho? Coisa mínima, Tati. Coisa mínima? Acho que pode até desligar. Pode desligar? Ó, um beijo pro Dereck Pereira, que sim, tá babando, vendo a receita, tá babando mesmo, né? É essa aqui, que é a cor, olha, né? Cor de Guaraná. Isso. Deixa esfriar. Agora vamos montar. Então, a calda tem que esfriar pra chegar nesse ponto, né? Chegar nesse ponto. Então, aqui, olha, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a calda aqui, olha. Aí, você sabe que toda vez que eu faço isso, começa indo bem. De repente, eu aperto forte, voa a tampa pra tudo quanto é lado. Dá um ódio, né? Fala, por que eu fui apertar com tanta força? Você põe o quê? Uns... Mais ou menos... Três milímetros. É, mais ou menos assim, umas duas colheres de sopa, bem cheia, olha. Melhor fazer assim nesse... Isso. Nesse... É... Como que é o nome disso? Pota ketchup, é... Bisnaguinha. Bisnaga. Nessa bisnaga. Porque senão fica melando, né? Que mela lateral, né? Isso. Giudice, você precisa ser o Hamilton, agora. Ah, é? Tá bom. Tá bom, que fofinha, né? Eu entendi. Eu entendi a mensagem. Se não chega o Verstaten e já te contrapeça. Olha, o segredinho pra não misturar é esse, ó. Você coloca uma colher e vem jogando, ó. Ah, e você põe até... Quase a borco. Eu coloco bem cheinho, porque ele dá uma abaixadinha, porque nós batemos. Ah, é verdade, tem espuminha, né? Isso. Aí é só encher tudo, olha, né? E pôr na geladeira, né? Geladeira, de um dia pro outro é até melhor. Tá, pra endurecer. Outra coisa, Kátia, você não tampa ainda. Só tampa depois que endurecer. Depois que endurecer. Porque senão a tampa vai suar, porque olha, assim, já que tem a tampinha, né? É, porque tá quentinha ainda, é verdade. E não fica legal. Não.